O ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Moreira Franco, explicou no programa Bom Dia, Ministro, o funcionamento dos aeroportos na Copa do Mundo. Os aeroportos estão preparados para atender a demanda da Copa. Todas as obras da Infraérea estão prontas? Não, não estão prontas. Mas elas terão que ficar prontas. Mas estamos preparados e vamos atender a demanda da Copa. Então eu não tenho a menor dúvida, já fizemos isso na Copa das Confederações, fizemos isso nas conferências de meio ambiente realizadas na cidade do Rio de Janeiro, fizemos isso durante o encontro do Papa com os jovens do Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos experiência. O técnico brasileiro, o servidor público da Receita, da Polícia Federal, do DCEA, da ANAC, tem competência, tem experiência. Não tivemos problema na Copa das Confederações, não tivemos problemas no encontro com o Papa, não tivemos problema nas conferências de meio ambiente realizadas no Rio de Janeiro. E não vamos ter, nós nos organizamos para não ter problemas. E se tivermos, temos competência e disposição para enfrentar e resolver os problemas que surgiram. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto